Olá, bem-vindos ao Flash desta segunda-feira, sempre trazendo para vocês os principais destaques do noticiário, para ficar bem informados, saber o que vale estar no radar dos investidores. E hoje o destaque do nosso programa é a China, que vem mexendo com as bolsas lá fora, impactou as bolsas internacionais, mexendo negativamente também aqui com o Ibovespa. Isso porque no país asiático foram divulgados dados econômicos bem abaixo das expectativas do mercado. Por lá, a produção industrial cresceu 3,8%, ante 4,3% do que era esperado pelo mercado. As vendas no varejo desaceleraram 2,7%, de 3,1% do que também estava dentro das estimativas do mercado. Além disso, o mercado imobiliário chinês, a principal fonte da contração econômica do país, também teve uma queda forte. As vendas recuaram 29% no mês de julho, depois de uma queda de 18% no mês de junho. Como resposta, o Banco Central da China reduziu as taxas de juros por lá, já que a economia vem sofrendo com os impactos da Covid-19, as restrições mais duras que o país vem impondo para conter o avanço da doença no país, e além também de uma desaceleração cada vez maior do mercado imobiliário chinês. Então, o Banco Popular da China reduziu a principal taxa de 2,1% para 2%, e o banco também cortou a sua principal taxa de linha de crédito de 2,85% para 2,75%. Foi a primeira vez desde janeiro que essas taxas foram reduzidas, então, pela China. Isso, claro, acabou impactando nas bolsas internacionais, né? Essas expectativas aí, esses números vindo abaixo das expectativas do mercado, impactando commodities, petróleo caindo, minério de ferro também caindo, mexendo com o Vale, Petrobras, preocupações em recessão a uma recessão global, temores também de diminuição de demanda, então, hoje o dia negativo para as bolsas internas e também aqui para o nosso Ibovespa. Segundo analistas da Levante Investimentos, o fato da economia chinesa ter problemas crônicos historicamente construídos não quer dizer que ela vai parar de funcionar, que o país tem um mercado interno incomensurável, segue sendo o maior exportador líquido do mundo, mas o que é mais importante é que trata-se de um país onde as leis de mercado não operam mecanicamente, mas antes de modo discricionário ao partido chinês. Com isso, segundo ainda a Levante Investimento, os desequilíbrios deverão continuar a se acumular lá no país e que, por hora, apostar que não haverá uma crise devastadora, poderá ser ainda mais barata do que cravar uma nova tragédia econômica na China. Então, fica a avaliação da Levante Investimentos sobre esses principais dados econômicos da China abaixo do esperado pelo mercado. Falando agora do nosso noticiário corporativo, reta final da temporada de balanços do segundo trimestre, hoje trago para vocês os principais números da Eletrobras, que registrou um lucro líquido de R$ 1,4 bilhão no segundo tri, isso é uma queda de 45% em relação ao mesmo período do ano passado. Segundo a empresa, esse recuo aconteceu principalmente da variação cambial negativa e também de provisão para perdas em investimentos. Ainda houve também impacto de provisão para crédito de liquidação duvidosa, que também acabou mexendo com o resultado da companhia no segundo tri. Geração de caixa medido pelo EBITDA apresentou um crescimento de 6% para mais de R$ 4,8 bilhões. Já a receita operacional líquida da empresa cresceu 19% para R$ 8,8 bilhões. Mais cedo, por volta do meio-dia, papéis de Eletrobras em alta, Elet 3 subia 2,22%, Elet 6, 1,22%. A Levante Investimentos diz que em relação ao resultado poluído por eventos não recorrentes no período, foi verificado um bom desempenho reportado pela companhia, com números levemente acima das expectativas do mercado. E que o principal fator agora que pode impulsionar, mexer com o papel da companhia, é a virada esperada agora para a operação da empresa no curto e médio prazo, isso porque a partir de setembro o Wilson Ferreira Jr. assume o comando da empresa, o novo CEO da estatal, então ficam as expectativas do que pode ser de agora em diante, então com esse novo CEO à frente da Eletrobras. Falando ainda do nosso cenário corporativo, também temos notícia de IRB Brasil, hoje papéis da companhia em forte queda, liderando as perdas do Ibovespa, isso porque a resseguradora disse hoje que estuda realizar uma captação de recursos, em princípio, por meio de uma oferta de ações primária. O IRB disse que até o momento ainda não definiu, também não aprovou nenhuma realização dessa oferta, mas segundo fontes do Brasil Journal, disseram que o aumento de capital da companhia pode ficar entre R$ 1 bilhão e R$ 1,5 bilhão, dependendo do que for fixado pela empresa por ação, claro, se a empresa ainda aprovar essa oferta de ações. Lembrando que nessa segunda-feira, IRB reporta seu balanço trimestral depois do fechamento de mercado, lembrando que em abril e no mês de maio, a companhia teve prejuízo. Por volta do meio-dia, papéis de IRB Brasil recuavam 6% e logo na abertura do pregão, a queda era de mais de 9%. Falando agora um pouquinho do nosso cenário econômico brasileiro, nessa segunda-feira foi divulgado o índice de atividade econômica do Banco Central, o IBCBR, que é considerado uma prévia do nosso PIB, que avançou 0,69% em junho na comparação com o mês anterior, então segundo os dados divulgados pelo Banco Central hoje. Esse resultado veio acima das expectativas do mercado, que esperavam um avanço de 0,25% e veio essa alta de 0,99%. Com esse resultado, na comparação com junho do ano passado, o IBCBR tem uma alta de mais de 3% e no acumulado de 12 meses, um avanço de mais de 2%. Segundo o economista Gustavo Sung, para o segundo semestre, a perspectiva é de um arrefecimento da atividade aqui brasileira frente aos efeitos de elevação de juros no país e também da alta inflação. Porém, segundo ele, a boa retomada do mercado de trabalho, a redução de impostos e incentivos fiscais, como a PEC do auxílio, vão dar um novo fôlego para o terceiro trimestre. Falando agora de boletim Focus, que sai toda segunda-feira, trazendo as expectativas do mercado financeiro para a taxa de juros, para a inflação, para o cândio, então o primeiro boletim Focus que sai depois de IPCA, registrar uma deflação no mês de julho, então vamos entender as principais perspectivas do mercado agora, então segundo esse documento do Banco Central. Para a inflação, o mercado financeiro reduziu a projeção agora para esse ano, mas aumentou as suas projeções tanto para 2023 quanto para 2024. Então agora para 2022, a projeção está em 7,02%, era 7,11%, para o ano que vem a expectativa passou para 5,38% e para 2024 a projeção passou para 3,41%. Lembrando, falando um pouquinho do centro de meta de inflação, para esse ano é de 3,5%, o ano que vem 3,25% e no ano de 2004 3%, sempre existe aquele ponto de tolerância para mais, um ponto e meio de tolerância para mais ou para menos, então, dessa expectativa, dessa meta de inflação que o Banco Central tem que perseguir. Em relação ao PIB, o produto interno bruto do país, a perspectiva aumentou um pouquinho de 1,98% para 2% agora nesse ano e para 2023 teve uma leve alta também, de 0,01% a 0,41%, então a expectativa do PIB para o ano que vem. Falando da taxa básica de juros, a perspectiva foi mantida tanto para esse ano, de 13,75% ao ano e também mantida para o ano que vem em 11%. E por fim, em relação ao câmbio, as perspectivas também não mudaram, de R$ 5,20 para esse ano e R$ 5,20 para o ano de 2023. Trazendo agora para vocês como é que está o boletim, boletim não, perdão, Ibovespa, dólar e Bitcoin, isso por volta do meio-dia desta segunda-feira, o Ibovespa recuava 0,39% aos 112.319 pontos, o dólar avançava 0,47% a R$ 5,09 e por fim, Bitcoin alta de 1,63% aos US$ 24.113. Trazendo para vocês quais são os principais destaques do Invest News desta segunda-feira, o assunto do cafeína, são fundos imobiliários de tijolo, o que esperar deles, o programa traz então uma análise, o cenário desses fundos, quais são as expectativas, esses fundos que vêm sofrendo com a taxa de juros, a escalada da taxa de juros aqui no país, a alta dos preços nos insumos para construção, além disso também pandemia, lockdown, então tem todo esse cenário explicado no cafeína desta segunda-feira. E no nosso site o destaque é um infográfico especial que a gente fala sobre as exportações brasileiras até o ano agora, até o mês de maio de 2022, quais foram os principais produtos exportados pelo Brasil, quais foram os principais produtos exportados por estados, quais foram os principais países de destino da exportação brasileira, então tem todos os detalhes nesse conteúdo especial, infográfico aqui também presente nos conteúdos do Invest News, aproveite para conferir e claro, seguir bem informados com as principais notícias do dia no nosso site. Então, ficarem ligados no boletim Invest News, 6h30 da tarde, ao vivo, então trazendo o que foi destaque no decorrer do dia para vocês. Essas são as principais informações desta segunda-feira, uma ótima tarde para vocês e até uma próxima edição. Tchau, tchau.